Música 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 eu não vou dar um monte de coisa isso aqui eu não vou te dar um monte de coisa eu não vou te dar uma eu não vou te dar uma O que você quer dizer? Amém, amém, amém. Trago de um braio Trago de um braio Trago de um braio Trago de um braio Eu não estou mais perto de você, não é isso Eu não estou mais perto de você Trago de um braio Agora você me dá para você, você mesmo Trago de um braio E eu não tenho certeza que você está a comer O destaque no alana, o destaque no iu anto é, o destaque no amai a apari, e o ex-sante cala um marco como si, naimoti, o tschu tschu tschu, tschu tschu, 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 tschu. O destaque no alak, hokhohohoho, hokhohohoho hamolyou dojo, mo o bezhu shisaite aririchi-dong, aimoti, aimoti, aakao urоки, o mad artscairea, ai bohrak your Swatana, ai ba a arisetca, ai ba yo mojite sirga, ao tegaako uroma, yeah yeah, uo, Amém. 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 Amém.